Vamos lançar no clima Vamos tocar uma pedra aqui que é o lançamento Que é uma pedra mera varada E a equipe ha iniciado Esta música que agora está chegando com as farsas Estou com a minha faneada Vamos lá, o Meloni Palmeirinha Nós vamos também com o Niléia Vamos lá, o Meloni Palmeirinha Vamos lá, o Meloni Palmeirinha Vamos lá, o Meloni Palmeirinha Olha aqui, é do Meloni Palmeirinha Vai, o Meloni Palmeirinha Vai, o Meloni Palmeirinha Vai, o Meloni Palmeirinha Produção do Ligão Nunca, essa é exclusiva Traz aqui a exclusividade de pedra Isso aí Mais uma exclusiva Deu de Pobreirinha Onde a morena quebrada e Anderson Aqui, ó Alô, Bichardino Isso aí Deu de Pobreirinha A exclusividade O que é a solução Que situação It's been a long, long time In a long, long last time It's been a long, long time In a long, long last time Pobreira It's been a long, long time In a long, long last time Vamos lançar o doce do rito Da que vai impoder It's been a long, long time In a long, long last time It's been a long, long time In a long, long last time E a long, long last time And a long, long time In a long, long last time Tchau, tchau. 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 Ainda Maria, vamos dançar, vai ser pequenininha, não é nada, é pequenininha, é pequenininha, dança bonheira. É muita pedra, eu vou dizer bem aqui, essa aqui é a única, quando eu vi um vídeo, eu toquei com uma rádio lá no barulho, aí eu falei que a única rádio lá do mundo que tem um milho é a Black Power, é a única que tem um milho, que ultrapassou gerações e barreiras, é a Black Power e é o milho. Aí eu vi o lindo, o cara botou no milho com uma rádio lá, que eu me lembro, o mundo que tem um milho, que eu me lembro, que eu me lembro, que eu me lembro, que eu me lembro, vai ser pequenininha, vai ser pequenininha, vai ser pequenininha, aí tu é pequenininha, E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá I don't wanna see you get hurt anymore I don't wanna see you get hurt anymore Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Ah, é do sobrinho, né? É assim, né? Ele já senta, já podeu usar pra ele aqui, ó Pra ele vir pra cá É assim, né? Ele já senta, já podeu usar pra ele aqui, ó E eu soubeira, né? Eu soubeira, né? É assim, né? Não, 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 não 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 Share in love together One and other I don't wanna see you get hurt anymore I don't wanna see you get hurt anymore Nothing seems to live the fire No more love Nothing please Keep them alive Noastic After living I'm dead Tenderson Predator Predator Humildade Competencia